Os leões se destacam por serem felinos que formam grupos sociais, sendo possível encontrar dentre desses grupos uma hierarquia bem definida. As fêmeas atuam garantindo a captura de alimento e o cuidado com seus filhotes, enquanto os machos são responsáveis pela proteção do grupo, quanto o ataque de outros leões. Eles são altamente escordiais com seus integrantes. O cardápio do leão é extenso, com uma variedade de animais, gazelas, enus, búfalos, entre outros. Mas tem um animal pequeno e lento que vive despertando o interesse dos leões, o porco espinho. O porco espinho é um animal bastante lento. Esse é um motivo pelos quais vários predadores tentam devorá-lo. Mas não é uma tarefa fácil. Afinal, para se chegar na carne do animal, o predador precisa retirar em média 30 mil espinhos, com mais de 9 centímetros de comprimento. Espinho fixado em seu corpo são como a arma para a defesa do animal. Esse grupo de leão tenta capturar o porco espinho, mas são impedidos pelos espinhos do porco. Note, um integrante já está ferido, mas mesmo assim eles continuam a atacar o leão. Mas não vão muito longe, desistem. Alguns integrantes do grupo ficaram com vários espinhos no corpo. Esses espinhos, perfurando partes letais do corpo, levam à morte rapidamente. Dessa vez, o caçador não pôde comer. Deixe seu like no vídeo, compartilhe com sua família e amigos. Obrigado por assistir.